Núcleo Anarco Rap, São Paulo, Movimento Anarcopunk, Rede Afropunk, Núcleo de Atividade, o Regicídio está por vir. Somos os Regicidas, o pesadelo dos boy. Anarcopunks na luta antifascista, na luta antifascista. Quebrando com regras e com os padrões, e antipadrões. Quebrando com regras e com os padrões, cultura de rua, organizando, conspirando, reunindo e unindo contra o capitalismo. Vivência libertária, construindo nossas vidas, retomando para nós, o que é nosso. Sobre a bandeira da liberdade, reconstruiremos uma sociedade. Uma sociedade onde caibam todos, onde caibam todos e não hajam excluídos. Anarquia é ordem, governantes trazem a desordem, um equilíbrio natural, espontaneidade e anarquia. Anarquia, autogestão, ação direta, anarcopunk. Anarcopunks na luta antifascista. Na luta antifascista. Anarcopunks na luta antifascista. O pão e o chico já não é mais atrativo, o caldeirão ferve e derrete os sentidos. Nas margens da metrópole a elite quer nos prender, atados aqui nos traz lucros para se manter. O estado quer nos ver destruído. Nas ruas maltratadas, maltrapilhos e medigos com fome e sofrendo. Insolação, pro bairro chegar de noite com gasolina e queimar seu colchão. Cansamos suas leis, de seus padrões. Cansamos do nosso sangue, para patrões. Cansamos suas guerras. Queremos nossas raízes, nossas culturas e nossas terras. Anarcopunks na luta antifascista. Na luta classista. Anarcopunks na luta classista. O estado quer nos ver destruído. Nas ruas maltratadas, maltrapilhos e medigos com fome e sofrendo. Insolação, pro bairro chegar de noite com gasolina e queimar seu colchão. Cansamos de suas leis, de seus padrões. Cansamos do nosso sangue, para patrões. Cansamos suas guerras. Queremos nossas raízes, nossas culturas e nossas terras. Anarcopunks na luta classista. Na luta classista. Anarcopunks na luta classista. Anarcopumberto.com A CIDADE NO BRASIL